Essa história se trata de um resumo sobre o casal, portanto haverá cortes e comentários inseridos ao decorrer do vídeo, para assim seguir as normas do YouTube. Caso tenha interesse, prossegue o vídeo ciente. Um beijo e uma boa história para todos. Oi gente, tudo bem? Trazendo mais uma parte dessa história, desculpem pela demora, não vou enrolar nesse vídeo, vamos para essa história para a gente poder finalizar logo. Que eu te ensino Desculpe interromper, recomponha-se, e vamos embora. Giselda, Giselda, estou pegando fogo, Giselda. Não, 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 me larga, eu já falei para me largar. Se a minha mãe aparecer aqui, ela mata a gente. É sempre a Giselda, tu se borra de medo da sua mãe, né? Eita ferro, já vi que pegou fogo o buraquinho. Toma um banho gelado que melhora. Ai, cidadã! Estou esperando. Esperando pelo quê? A senhora não vai falar? Ia adiantar alguma coisa? Eu errei, eu errei feio. Eu fui atrás da Theodora. Como você sempre anda fazendo. Mas dessa vez foi pior. E da por cima eu fraquejei. Não é fraqueza nenhuma gostar de alguém. Mesmo que seja a pessoa errada. Eu não escolhi o safado do seu pai para me casar? Eu quero ser dedo podre da família. Mas a verdade é que quando a gente gosta, a gente gosta. Gosta, pronto, acabou. A senhora sabe o que eu queria de verdade? Eu sei. Você queria que tudo desse certo. E que você pudesse viver com a sua mulher. Do teu lado de novo. Não era isso que eu disse. Não era isso, mas é o que está no seu coração, quem zé? Ô, meu filho. Eu estou do seu lado e eu não abro mão. Olha só. Olha só. Papai vai te ensinar a amarrar cadaço. É difícil? Não, é facinho. E se eu não conseguir? Você é inteligente, você é esperto. Igual a você, pai. Às vezes o pai faz umas burradas. Já foi. Mas que demora? O quinzinho leva um tempo. E parece que o quinzinho faz de propósito. Filho. Mãe. Não sei porque aqui veio tão cedo. Vai dar uma volta antes. Vou te levar num lugar pra dar comida pros patinhos. Você quer? Quer. Que bom. Então me dá um beijo. Pronto. Tá tudo aí. Vamos, filho. Fica ligado. Ele tem hora pra ir, mas tem hora pra voltar também, tá? Pode deixar, quinzé. Vamos dar comida pros patinhos? Tchau. Vamos, vamos, vamos. Tchau. Tchau. A senhora viu, mãe? Você tá com o coração partido? Ele nem olhou pra mim, mãe. Mas o menino não tem culpa de nada. Eu não sei se eu vou aguentar não, mãe. Ela vai ficar inventando coisa pra fazer com ele. É que me garante que daqui a pouco ele vai preferir ficar com ela do que ele ficar comigo. Que isso? Você tá estranhando teu filho? Ele te adora. Ele é uma criança, mãe. E a Teodora é uma víbora. Conheço muito bem meu neto. Nem que ela leve o menino pra jantar na casa do Papai Noel. Ele nunca vai te deixar, quinzé. Você mesmo que vai me buscar, mamãe? Claro que sim. Oba! É, oba! Que beijo gostoso. Tchau, quinzinho. Tchau. Amor por tudo isso que hoje eu sei Não posso unir Nunca me alguém amei O que que é, hein, quiser? Vai ficar andando atrás de mim que nem cachorro que tá com fome? Xê! Fala logo, o que que você quer? Eu vim aqui só pra me certificar De que quando você sair daqui da escola com o meu filho Você não vai fazer nenhuma besteira. Então por que que você não vem logo com a gente? Não. E para de deboche, hein? Então é melhor assim mesmo, tá? Ficar cada um na sua Pra eu ficar sozinha com o meu filho Sozinha! Deixa eu já falei pra falar baixo Vaza! Droga, hein, quinzé? Quer parar com isso? Ou é pública? Você tá me provocando. Queria o quê? Te pedir pra casar comigo de novo. Aqui pra verificar. Eu peço que deixe em paz minha cliente. E é como ela mesmo diz O quinzé é só late, não morde. Deixa a Teodora em paz. Como é que a senhora sabe que eu tô aqui? Te conheço desde que você nasceu, meu filho. Vem aqui pra saber se tava tudo bem com o quinzinho. Está? Tá. Vem pra casa, vem, meu filho. Dá um tempo! É minha mãe! É o meu quizinho! Ricardo! Você que vai me levar pra casa? Você e o papai vai se encontrar com a gente? Não. Mas olha, a gente vai conversar bastante. Eu e você. Tô achando ele tão tristinho. Não, mas o que quiser é assim mesmo. Ele tá com um problema muito sério na vida. O problema dele é uma loura maravilhosa que ainda abala as estruturas dele, viu? Se eu fosse lá em cima, hein? Pra tentar animá-lo um pouco. É? Não consegue animar, amor. Então eu conheço, hein? Vai lá. Sabe dançar pagode? Eu só sei, mas eu não gosto, não. Trata de melhorar essa cara, porque na hora que o Fred começar... Ah, tu vai, ó, sacudir o esqueleto comigo. Quero mais. Ah, seu orguloso, seu prato ainda tá cheio. Quinzinho. Eu te amo, sabia, filho? Me peço na casa pra minha avó. Caramba, eu tenho que te levar. Você vai ficar na festa comigo? É que... Olha seu marido. Que isso, filho? Marido mesmo, de verdade, de casar, é o seu pai. Vai casar de novo com meu pai? Você ia gostar? Uhum. Tá tudo bem contigo? Você não prefere ir pra outro lugar? Não, pra mim tá ótimo aqui. Ok? Ok. Vamos, Quinzinho, seu pai deve tá agoniado. Vocês vão brigar? Eu não quero brigar nem com seu pai, nem com a sua avó. Há então adulto que achar que as crianças não prestam atenção, não gravam as coisas, elas vêm tudo. A nós. Tá me provocando. Bom proveito aí. Bom proveito pra você também, pro seu filhão aí. Tchau, garotão. Tchau. Ô, meu filho, tudo bem? Acho que eu não demorei, né? Você já pode ir embora. Deixa a minha mãe vir comigo. Sua mãe vai ter que ir embora, tá? Deixa, pai. Não. Eu quero a minha mãe. Filho. Eu já falei que não, acabou. Você não tá percebendo que o Quinzinho tá ficando até respondão por tua causa? Mamãe te ama, tá? Eu já não te amo. O meu irmão fica sempre juntinho de você. Vamos embora, filha. Bora, bora. Com licença. Vai casar de novo com o meu pai? Ai, mas eu adoro a casa lotada assim. E a bad do Quinzé começou cedo, viu? Porque uma festona dessa, cabeça longe. O que eu faço pra você prestar atenção no que eu falo? Não. Eu tô te ouvindo. Eu já tô falando demais pro meu gosto. Agora você já sabe que eu existo. É. Tô na área. Nem uma grande e gostosa, a não ser a Theodora. Vai dizer que veio atrás de mim? Quer me matar do coração? Quem sabe? Eee? Ô, Quinzé, você sabe o que eu não mordo? Só se você pedir, lembra? Sai fora, diabo. Quinzé, eu ouvi você suntando ali no quiosque. O que tu se acha, né, Theodora? Eu tô aqui pra fazer um favor pra uma grande e verdadeira amiga. O Quinzé volta aqui. Songamão, o que ele quis dizer com essa história aí de que vai fazer um favor pra uma amiga? Deve ser a Dagmar. O filho da Dagmar tá se prostituindo, digamos. Tá saindo com homens pra poder ganhar dinheiro. E o Quinzé tá aí ajudando em busca de achar ele por que ele sonhou de casa. Boa noite. E aí? Que que é isso? Tá tudo revirado. Vocês mexeram nas minhas coisas? Ei, alguém vai me explicar o que que tá acontecendo aqui? Calma essa boca, periguete! Quem faz as perguntas aqui sou eu! E onde você tirou isso aqui? Eu? Tirei? Eu? Parada, hein? Essa coisa? Mas eu nunca vi isso em toda a minha vida. Onde que vocês acharam isso? Escondido debaixo da tua cama. Um péssimo esconderijo por sinal, né? Porque uma pecinha dessa vale em torno de 200 mil reais, vai. Ela poderia muito bem ter vendido em vez de ter deixado aí. Será que botou aí? Olha aqui. Eu já passei da idade de brincar de boneca, tá? Eu nunca vi isso antes. Agora, essa coisinha aí é feia pra danar, hein? Ei, ei! Ai, tá me machucando! Ai, ei! Tu acha mesmo que pode brincar comigo? Tá me dizendo que achou o tesouro e que ele foi roubado? É verdade mesmo ou tu tá querendo me enrolar? Foi roubado! Foi roubado! E onde aconteceu isso? Foi no hotel! O armário que só eu tinha achado. Quando eu fui me trocar, eu falava de péssimo. A gente não tava mais lá, caixa mesmo. E essa? E essa miniatura? Como é que veio parar aqui de volta? No dia seguinte, ela tava lá nas minhas coisas quando eu abri o armário. Ah, quer dizer, quem levou tudo voltou pra deixar uma de brinde pra você. É uma desculpa bem esfarrapada. Mas somente nós e ela sabemos que ela tá falando a verdade. Ele simplesmente vai fazer o que a Teodora já devia ter feito, ó, faz tempo. O que é vender esse bendito tesouro, pegar grana e curtir da melhor forma possível. Olá. Bom dia, posso ajudar? Eu quero um quarto com vista pro mar. Seu nome, por favor? José Pereira. Não tem nenhuma reserva no seu nome. Mas não é possível. Aquela idiota da minha secretária só faz burrada. Mas dessa vez ela vai pra rua. É disposição. Não é pedaço. Alô? Quem Zé? Eu quero falar com ele. E quem é que quer falar com ele? Olha, acho que quem tá falando, hein? Olha, eu sou a secretária do senhor Joaquim José. Tô, hein? Shhh, shhh. Ó, ó. Olha a folga, hein? Alô? Sou eu. Filhote da dona Griselda agora tem até secretária. Qual é o problema? Nenhum, tchau. Tô levando ele pra ficar um pouquinho comigo lá em casa. Esquece de entregar o menino na hora combinada, hein? Vem cá. Era a tua piriguete, era? Era a minha ex-piriguete. O único problema é que eu larguei uma e logo arranjei outra. Ah, mas eu não vou engravidar. Fala aí, Guaraci. Nossa, você demorou muito. Mas cheguei. Agora a gente já pode ir lá pra casa. Ah, é? É mesmo, é? Quer parar com essa mania de me dar susto? Quem é essa aí? Eu sou a mãe do filho dele. A piriguete número um. Ela tá desnaturada. Escuta aqui, eu sou o Lambisgoia. Eu não admito que você ofenda a minha namorada. Nem eu faria isso na frente do meu filho, né? Tchau, filho. Tchau, mãe. Boa noite pra você. Pra você também, tá, filhote? Tchau, pai. Ei, o que foi, mulher? Pra mim que você tem que olhar desse jeito. Então, vamos? É, ruim, hein? Ó. Não acredito. Bom, gente, o que aconteceu? Pereirinha acabou descobrindo quem foi que pegou o tesouro de dentro do armário da Teodoro. Sabe aquele cara que ela levou pra poder avaliar? Ah, então, ele morava ali no hotel, ficou sabendo e acabou pegando o tesouro do armário dela. Esse homem que faz a avaliação das coisas, ele fica com homens. Então, o que que eles fizeram? Armaram um plano do Enzo, ter um encontro com ele ali, dupar ele, conseguir pegar as chaves dele, as coisas dele e tentar encontrar o tesouro. Aí, eles foram na loja desse cara. E aí, agora, vai dar sequência às cenas. O cofre foi aberto. Digite o código agora ou o alarme soará em alguns segundos. Cadê o código? Que código? O código do cofre, cara! Você não me falou nada desse troço aí. Por que você não perguntou pra ele? Como é que eu ia imaginar que dentro do cofre tinha um alarme? Meu merda. Fazendo o que na rua essa hora? Aqui não é ponto nem nada. Só que o ônibus sempre para pra mim. Sempre por aqui. Tá combinado, Belezura? Vambora, vambora, vambora! Será que eles vieram pra cá? Eles devem estar correndo até agora, Pereirinha reclamando, indignado e com razão. Agora sim, agora eu tô rica! Não é justo! Não é! Não é! Só uma! Não carinha de consolo. Pelo menos eu encontrei esse daqui, ó. Melhor do que nada. Você procurou direito? Até no lixo eu procurei. Alguém pode me explicar o que tá acontecendo? Deu tudo errado. Como assim? Por pouco a polícia não pega a gente. O que eu te falei, Pereirinha? Que esse mongo daí acaba fazendo burrada. O que você pensa que você é, hein? Eu sou vagabundo. Chega! Hein? Chega! Eu vou trabalhar. Isso, vai. É, porque se eu depender de vocês, eu tô ferrada. Você tá pedindo demissão? É isso mesmo. É o momento que a mocinha quer, né? Não é nada disso, não. Eu quero ir embora mesmo. É possível? Por algum motivo? Eu não vou com a sua cara e muito menos com o focinho daquela tal de Edmara. Você pode faturar muito mais como garota de programa e fazendo menos esforço. Escuta aqui, seu... Cala a boca! Chega! Ou eu te demito por justa causa. Você não vai fazer isso comigo, não é mesmo? Vontade não me falta. Silveira, só quero as minhas contas. Vou avisar o departamento pessoal pra pagar tudo que você tem direito. Obrigada, Silveira. Você é um anjinho. Pala. Isso, Pereirinha? Eu é que pergunto. O que foi aquilo? O que foi aquilo? Foi um pedido de demissão, você não ouviu? Eu também vivo, você pegando o seu passaporte lá no vestiário. Pereirinha, você não sabia que passaporte é um documento de identidade? Você se acha muito esperta. Por acaso, a Piriguete tá pensando em fazer alguma viagem? E você tá me machucando! Escuta aqui, o Pereirinha. Algum problema? Não, não. É que a moça... A moça tá me dizendo aqui que tá de saída do emprego. Eu queria dar uma bujetinha pra ela. Por favor, resolvam isso longe daqui e rápido, tá? É claro que eu vou viajar, sim. Eu vou visitar minha família em São Paulo. E desde quando? Pra ir até lá, precisa de passaporte. Então? A não ser quando não se tem um outro documento, né? Porque eu passei muito tempo fora, entendeu? Eu perdi minha identidade e ainda não tive tempo de pegar outra. Pode ler. É em São Paulo. Ida e volta. Nós vamos ficar de olho, hein? Rio, São Paulo, Rio. São Paulo, Nova York, São Paulo. Olha, na loja do Pereirão, bom humor, impera? Não, imperava. Até você chegar sem ser chamada. Eu só vim porque é urgente, tá? Tô precisando falar contigo. Tá certo. Fica de olho porque isso daí é uma jararaca com um par de coxas. E que o senhor adoraria bater uma coxa com ela, né? Porque quem te conhece sabe da tua fama. Você quer antecipar a tua próxima saída com 15? É isso mesmo. Eu saio com 15 amanhã e depois só na próxima visita. Se você me disser qual é o motivo. É um problema com a minha família lá em São Paulo. Eu vou ter que até lá dar uma força. Mas, ó, eu não vou demorar. Você nunca mais vai me perder de vista. O que foi, quiser? Tá com medo que outra chegue? Não, é. Escuta o meu. Não. Eu quero que você vá embora daqui agora. Você pode ir tranquila até agora. Você já me avisou da viagem e não há nada que me peça de ir. Tá, mas eu quero ter certeza. Se o que quiser, não pode usar a minha viagem pra complicar a situação. Mas não tem como. Fica tranquila. Tá, eu vou falar tudo pro Quinzinho, tá? Que dia que eu vou, que dia que eu volto. Isso é muito importante. Vou viajar tranquila pra resolver esse probleminha da minha família lá em São Paulo. Eu não me lembro da Teodora falar que ia visitar alguém quando tava casada com você. Será que você lorota? Pra ela cair na estrada de novo? Se for, já vai tarde. O problema não é o Teodora. O problema é outra coisa. Qual que é a sua preocupação, então? Você, essa obsessão que você tem pela periguete. Ô, meu filho, você tem que se livrar disso de uma vez por todas. Lise, dá um beijo em mim. Gente, quem será? Essa hora. É. Dá pra ver, vem, vem. Vou lá, vou lá, vou lá. E o Quinzinho não tá pronto? E precisava vir buscar o menino assim tão cedo? Ué, ele não vai ter que ir pra escola? Posso levar, daí eu busco uma pizza com ele. Eu não tô te entendendo, Teodora. Se eu fico um pouco mais de tempo com ele, por favor. É, mas vai ter que esperar. Pelo menos até o Quinzinho provar as panquecas voadoras do seu Renê. Ai, mas eu vou querer esse biscoito aqui e abri o meu apetite. Meu irmão tem uma família. Acontece que a minha família mora em São Paulo. Esses dias mesmo eu vou até lá fazer uma visita. Não, não, não. Essas pessoas mudam mesmo. E eu tenho meu filho. Não se esqueça disso. Ei, Quinzinho, não come logo as panquecas, senão você vai chegar atrasado na escola. Quem merece? E o Quinzinho dá notícia? Ela ligou dizendo que ela vai pra comer pizza. E você queria estar lá com eles? Ela tá maluca, é? Tô indo pra casa lá com as maridas. Vai demorar muito? Não, vai ser coisa rara. Eu nunca andei de avião, mãe. Um dia a gente vai andar de avião juntos, só nós dois. E o papai? A gente convida. Eu vou voltar. Juro que você não vai se esquecer da mamãe. Quinzinho, jura. Me dá mais um abraço. Mamãe te ama, tá? Tá. Vou trazer um presente bem lindão pra você. Tchau. Tchau, Quinzinho. Não é um vídeo tão falso. A senhora acabou de perder uma cena das boas de teatro agora. Eu vi. Mas sabe que eu tenho minhas dúvidas se é teatro mesmo? Amar logo a senhora? Eu vi nos olhos dela. Bem que sobrou esse casaco. Da época das vacas gordas. Nova York deve estar um frio miserável. Boa noite, Rio de Janeiro. Bom dia, Nova York. Uma sorte de dança. Troca. Seja quem for, fala logo e mexe o saco. Pereirinha, que grossura é essa? Não me diga que tá voltando. Não, infelizmente. Eu pensando que você tinha nascido de chocadeira. Bom, eu liguei mesmo pra saber como é que tá tudo aí na nossa casa. Nossa, uma pinóia. Sem você aqui tá tudo maravilhoso. E aí, Ribeirão Preto? Nossa, mas tá um calor, Pereirinha, de rachar o coco, sabia? E vem cá, o Quinze, você tem visto? Meu filho? Nenhum, nenhum. Mas você vira o Quinzinho, fala pra ele. Liga você e diz pra ele você mesmo, tá? Alô? Ela te ligou na minha cara? Mas é uma beleza. Quinzinho adorava isso aqui. Pronto. E a minha mãe, cadê? Sua mãe tá São Paulo. Será que ela vai semeir de novo? Meu filho, a sua mãe não falou pra você que ela tava comentando? Então, daqui a pouco ela volta. Vamos estudar? Rapaz, depois eu volto aqui pra te buscar. No fundo, até ele tá com medo dela não voltar, de não ver aquela bicha linda, porque ela é linda. Teodora? Atende, Quinze. O que é que foi agora? Nada, Quinze. Eu tô querendo saber do Quinzinho como é que ele tá. É claro que tá tudo bem com ele, Teodora. Que pergunta é essa? Lógico que tá bem. Acontece que agora eu quero ficar sempre perto do meu filho. Dele e do pai dele, se ele me permitir. Se você me ligou pra me provocar... Ó, então eu vou ter que desligar agora, tá? Quando eu chegar eu te ligo. Dá um beijo no Quinzinho, hein? Beijo. E então, dona Dora Fiala? Realmente, é uma coleção raríssima. Nós decidimos que vamos comprar tudo. Êêêê, filhote. A minha mãe não vai me buscar mais. Ô, meu filho. A sua mãe, ela tá em Ribeirão Preto, eu não falei pra você? Quando é que ela volta? Não sei, meu filho. Ela disse que era rapidinho. Então, logo, logo, ela deve ficar voltando. Quer fazer cavalinho? Hã? Como é que faz, cavalinho? Toma rapidinho pra ir pra cama, hein? Saco. Fala. Que jeito de atender o telefone, hein? Queria falar com o Quinzinho. Você vai dar um boa noite rápido. Tá bom? Meu filho, sua mãe, toma. É a mamãe? Oi, filho. Tô levando uma surpresa pra você. Oba, vou esperar. Beijo, mãe. Você desligou, meu filho? Ela disse que não queria mais falar. De agora em diante, tudo vai mudar. Home, sweet home. Eu voltei. Você tá vendo o que eu tô vendo? Tô vendo essas malas todas. Onde será que ela arranjou dinheiro pra comprar aquilo tudo? Eu não falei que eu ia visitar os meus pais? Estavam com muita saudade de mim. Sobrou alguma coisa lá em Ribeirão Preto, além das andorinhas? Sobrou a sua mãe. Tá abusada. Vocês vão ficar aí parados? Vão me ajudar, não? Você tá precisando malhar um pouquinho? Então pega suas malas, leva você mesmo. Vai melhorar ainda mais os glúteos. Vai. Você tá frágil. Alô, inúteis! Só sim, aqui é um armário de verdade. Já vai! Pra ser essa, hein, Pereirinha? Demorou por quê? Tudo isso que você trouxe. Foi presente mesmo? Eu nunca ouvi você falando no telefone com eles uma vez sequer. Você nunca ouviu porque eles ligam pra mim. Não só fiquei 10 horas no avião. Eu tô cansada, eu preciso descansar e não ficar ouvindo as suas barbozeiras. Vaza! Entregou tudo. Quem percebeu, percebeu. Vaza! Vem fora! Só sendo burra. A Teodora tirou a maior onda com a minha cara e ainda me expulsou do quartel. Ué, e você deixou ela fazer isso contigo? Tô dando linha. 10 horas no avião. Essa periguete tá mentindo pra gente. Tá tudo certo com ele. Tá ótimo. Tá ótimo. O possível tá se comportando, né, Quinzinho? É? Tá tudo do bom. Tá fazendo tudo certinho, rapaz? É, tem que ser assim mesmo. Tchau, tchau. Isso. Quinzer! Ai, que saudade! Que saudade! Olha só quantos presentes que a mamãe trouxe pra você. Olha! É, pois o Quinzinho tá dispensando. Eu tenho o direito de dar presente pro meu filho. Ah, é? E como foi que você conseguiu comprar todos esses presentes, hein, Teodora? Aposto que foi com dinheiro sujo. Na frente do menino ou não? Eu vou ligar pra minha advogada agora. Pois então liga pra tua advogada, que eu vou levar o Quinzinho daqui e vai ser agora. Então eu vou junto. Olha aqui, ó. Não me provoca, Teodora. E hoje ele tá altíssimo. Zero paciência. Estressado lá pra cima. Pode até me bater se você quiser, só que eu não vou sair daqui. Pai, eu quero presente! Tá bom, meu filho. Pega seus presentes, meu filho, vai! Ih! Tão tantos aniversários, né? Eu acho que exagerei. Eu comprei todos os presentes que eu nunca te dei de uma vez só. Pai, olha quantos! Tô vendo, meu filho. Eu tô vendo que você gosta. Sabe, Quinzinho, um dia, eu e você, todos nós, nos morar junto. Vamos pra casa, pega seu presente, vamos? Tá bom, vai sim. Já sei que a Teodora voltou com o dinheiro. Encheu Quinzinho de presente? Ela tá gastando a rodo. Mas é tanto assim? Todo dia ela chega com sacolas e mais sacolas cheias de compras. Ué, mas como é que pode ser ela tá trabalhando de faxineira? Ela largou o emprego antes de viajar. Como é que é? Essa história de visitar os pais foi tudo grupo. Quinzé. Ela arranjou o coronel. Um macho rico. Será, vai? Agora, por ser. Você já pensou? Se ela resolve se mandar com o cara e leva o meu neto junto? Puxa. Se o gajo está daquele jeito, só pode ser por causa da ex-mulher. Olha lá. Tá armado o circo. Meu Deus, esse menino lindo. Tá se produzindo tudo pra quê? O teu novo macho? Que macho você tá falando, Quinzé? Do otário que agora te banca. Quinzé! Como é que você faz uma coisa dessa? Esse é um grosso, seu ordinário! Essa roupa custou uma fortuna! E você vai me dizer com que dinheiro que você comprou isso, então? Hã? Boa pergunta! Os presentes que você comprou pro Quinzinho! Com que dinheiro você conseguiu comprar tudo isso? Seja de honesto, uma grana preta dessa não cai do céu! Aposto que a piriguete deu uma chave de coxa no primeiro otário rico de aparecer! Já te falei que não foi isso! É pior do que isso! Você anda por aí, pelas esquinas, fazendo a vida! É isso que acontece! Está aqui seu projeto de homem! Fala assim comigo não, hein! Para com isso, senadora! Para com isso! Para com isso, senão eu vou acabar contigo! Teu viado! Viado! Você é uma vagabunda! Você é uma vagabunda! Seu babaca! Melhor você subir e ver o que tá acontecendo! É, eu não me meto aí morto! Vagabunda! Você é um! Você é uma! Você demorou demais? Eu tava te esperando! É o mesmo que eu tô pensando! Vamos sair daqui agora! Eu detesto escândalo! Para! Para! Eu queria tanto, Quinza! Eu fiz meu paraíso É tudo o que eu preciso Pra mim é tudo ou nada Não tem pra ninguém Louca! Não vou calar a boca Quero o que tem Pra se dar bem Tem hora Tudo a beleza No jogo da vida A gente engana o coração Posso até ver Acredito que eu caí de novo nessa Sei que eu estivesse sonhando Finalmente estamos juntos de novo Quem falou? Eu e você A gente acabou Eu sei muito bem o que a gente fez E foi só isso Como assim? Você tá arrependido? Depende Como foi que você conseguiu todo aquele dinheiro? Você vai continuar com essa besteira? Besteira pra você Eu já disse que eu não vou falar nada Então eu tô fora Para com isso Esse vestido aqui Não é caro demais pra tu vestir em casa? Quinze! Quinze, espera! Quinze, espera! Eu não fiz nada de errado Quinze O que eu quero É ficar com meu filho E contigo Você é o meu amor, Quinze Não deixa eu morrer sem esse amor Só depende de você querer Tá certo A gente fica junto Vou finalizar por aqui Eu espero que vocês estejam gostando Após essa parte Teremos somente mais duas Então já peço Para que vocês deixem aqui nos comentários Suas sugestões de casais Que eu estou anotando E pesquisando Todos os casais direitinho Tá bom? Então é isso Um beijo Fique com Deus